Bom dia, grupo! Estamos começando mais um vídeo maravilhoso nesse canal. Hoje estamos em um hotel, sei lá quantas estrelas, mas pra mim é 5. Olha que bagulho maneiro, mano. Olha quanto lugar top. Olha aquele lugar ali, mano. Show de bola. Aquela árvore de Natal. Olha essa estrutura de Natal desse hotel. Quantas estrelas? 20. Cada um tem sua opinião. É isso aí, Henrique. Quantas estrelas, amor? 1.000 estrelas. 1.000 estrelas? Caraca. Estamos fazendo muita publicidade gratuita pra esse hotel, mas ele merece, hein, mano. Porque, caraca, essas paradinhas aqui que eles deixam com todo carinho. Isso daqui que eles dão pra você, ao dormir, pra você dormir muito bem. Pera aí que desmanchou. Poxa vida, fiz merda aqui. Não vou mostrar pra vocês, foi mal. Cara, isso daqui que eu queria mostrar. Um docinho que eles fazem tudo bonitinho. Colocou o Pringles aqui, que eu achei muito legal. Que o Henrique já pegou e comeu e me deixou um rinho a mais. Né, lindo? Aham. E tem toda essa área aqui, poxa, que logo depois que você come pacas, alpacas, você vem o quê? Colocar ovinhos de ouro, né, cara? Olha que coisa mais maravilhosa, mano. Que momento mais incrível. Sem zoeira, olha cada detalhe desse hotel, mano. Esse, sei lá como se fala dessas paradas. Eu fico perdido com essas coisas muito top. Olha aqui, mano. O banheiro todo feito com mar. Eu não sei se é mar, mano. Não sei lá que parada pode ser isso aqui. Ou se é só um granito. Ou se é um piso que eu não sei falar. Mas olha ali o chuveiro que eles pintaram manhã da ouro. Muito louco, né, mano? Todos os quartos são feitos pensado em alguma marca. Tipo, Versace, Tiffany, sei lá. Essas marcas caras aí. Burberry. Fala aí mais uma marca cara, amor. Dior, será que tem? Não sei. Sei que tem essas marcas absurdamente e são inspiradas. Eles não podem usar os nomes porque não tem a licença, claro. E uma coisa muito gostosa é essa cama aqui, ó. Que a gente dormiu junto com o Henrique. Foi sensacional. Sem amor. Mas foi legal. Hoje é dia de café da manhã. Estou ansioso pra comer pacas alpacas. Vambora! Vambora. Oi, amor. Mostra o coelhinho que tu ganhou, mano. O mascote do hotel. Mano, olha o coelhinho que os caras deram. O Henrique tá parecendo a Mônica agora. Aí, ó. Se liga, ó. Uma água aburizada com maçã e ervas. Um monte de coisas sinistras. Aí você entra aqui. Caraca, o Stuart tocando o piano. Não pode, Lili. Isso aí deve ser mais caro que a nossa vida. Deve ser perigoso o que você fez. Olha aquela parte ali, ó. O que será que é inspirado? Essa parte rosa aqui, amor. Eu achei um castelo. Eu achei na Pantera Cor de Rosa. Achei. Claro que não. E aqui tem uma mensagem pra você, ó. Eu não consigo ler, mas você aqui fala francês. Boa sorte. Aí, rapaziada. Chegamos nas partes de frios aqui. Um monte de frios pra você. Eu vou presunto do Parma no ano que vem. Sempre bem apresentado. Tem aqui uma saladinha de frutas maravilhosa pra você. E aqui, mano. Não sei o que é isso aqui, não. Mas se vocês souberem falar, deixa eu ir embora. Comenta aí. Aí tem aqui um outro fremezinho que dá pra você colocar. Olha as frutinhas, mano. Os pãozinhos parecem mini. Olha que da hora. Aqui é muito louco. Olha o chocolate, mano. Você comer feliz pra casa. Aí, amor. Olha quanta opçãozinha, mano. E parece que as coisas aqui servem tudo mini pra você poder comer várias. E aqui tem os pãozinhos. E ali pão integral e tudo mais. Aqui o leite quente. Fazer um monte de coisa pra vocês. Chegamos na parte doce. É maravilhoso, onde você vai comer pacas, alpacas. Aí, se liga. Aí eu planto de amêndoas, castanha de caju, morango e essa fruta aqui. Pra você não me dar o que é. E tem umas brusquetas pro seu cataramento. Aqui embaixo, alguma coisa diferente. Aí, vou ter que pegar tudo. Tá me sentindo bem fida, mano. Sem conhecer nada do que eu tô vendo. Ah, isso aqui é quicha. Eu sei. Agora abriu aqui. Uma moletinha. E abriu aqui as salsichas. Aí, se liga na amostra grátis aqui de supermercado, mano. Coloquei um pouquinho de cada pra eu saber qual que eu vou comer, mano. Aqui temos presunto parma. Aí, aqui embaixo tem alguma parada, porque eu esqueci o que que é. Aí, aqui queijo, queijo brie. Aí, tem um queijo em prato. Aqui é natinha. Aqui tinha pão de queijo, mas desculpa. Acabei comendo antes de mostrar pra vocês. Aqui uma torradinha que eu não sei o que que é. Aqui um salmão defumado e um croissant. Pra comer com esses cream cheese aqui, que eu já vou pegando vários, ó. Já tem dois aqui. Já tem um sendo usado. E já tem um ali pro Henrique. Pra você. Obrigada, filho. E essa é a decoração aqui maravilhosa, linda, ó. Mãe, eu vou tirar uma foto sua. Olha pra cá. Nossa, que princesa antiga. Vamos ver o que que ela pegou aqui, ó. Pegou. Peguei croissant. Muito obrigado, senhor. Chegou o Todd gelado aqui pra gente. E eu? E o meu, olha. O que que você pegou? E caso você queira alguma coisa especial da casa, mano. Aqui eles tem um cardápio, um cardápio pra você pedir, mano. Crepe de chocolate, Henrique. Dá pra pedir no café da manhã. Mistur integral, mistur quente, omelete, waifu e especial do Dior. Que é o especial do dia. Tá preparada, mãe? Tô, meu amor. Vamos experimentar isso aqui. Daqui a pouco eu peço todos os pratos do dia. Rapaziada, uma criança acabou de pedir pra tocar Lucas Neto. Aí ele não tinha como tocar Lucas Neto. Ele tocou Baby Shark. E agora ele tá tocando... De chulé lá, né? Tá tocando a música do chulé, que o Henrique tem pacas. A mamãe é do sapo? O sapo não lavou, mas é porque não... Olha o croissantzinho tá quentinho, mano. Olha o coração, ele fica numa brisa. Você não viu? Não. Deixa a mãe tirar pra você, filho. Caraca, que top. Olha aqui, mano, o croissantzinho. Olha, filho. Croissant deles maravilhoso, mano. O cara foi muito fofo colocar as músicas. Fica de criança agora, né? Parabéns, mano. O croissant é excepcional. Esse daqui é um salmãozinho defumado numa bolacha de manteiga, se eu não me engano. E um cream teamzinho aqui em cima. E abacate embaixo, muito bom. Agora vamos pra uma com queijinho. E uma geleinha e algumas amêndoas em cima. O que que é essas aqui em cima? São várias, né? São nozes, amêndoas, um monte de opções, ó. Filho. Muito gostoso. Gostei que teve a opção espumante no café da manhã. Esse é legal, hein? Vou aceitar. Vou aceitar só pra experimentar. Só pra começar, né? Não. Você que manda. Não conheço de espumante. Eu não tomo espumante. Só vou experimentar pelo vídeo aqui. Obrigado, amê. Gostei. Vamos tomar um espumante de café da manhã. Esse daqui é o nosso presunto parma enrolado, mano. Eu gostei do jeito que eles fazem, ó. Tipo uma trouxinha. Aqui dentro tem vários presuntos parma, assim, ó. Olha a coisa mais bonita, amê. Olha esse pedaço aqui, é irado. Parma com queijo brilho, uma delícia. Oh, muito obrigado. Galera, tô muito emocionado, amê. Nunca tomei espumante na minha vida. Não tem aquela diferença do espumante e do... E do qual que é o nome do outro? Champanhe. Champanhe. Eu não sei a diferença, mas sei que tem uma diferença entre o espumante e o champanhe. E tamo tomando aqui um espumantezinho, se vocês verem, tá borbulhando tudo aqui, ó. Que é bem fresquinho. Nossa, acho que é docinho. E o meu também é bem fresquinho. Um brinde, um brinde, um brinde, um brinde, família. Um brinde, família. Vem, Stuart. Vem, filho. Cuidado. Vem, Stuart. Bate, mamãe. Saúde. Vem, amor. Poxa, um negócio bem leve, bem docinho. Muito gostoso. Só pra você brindar. Pega aí, pode pegar. Isso. Ai, ai. Pega aqui. Mas pega aqui, ó. Cuidado. Vem brindar, vem brindar, lindo. Suquinho seu. Suquinho. Experimenta. Deixa eu experimentar. Laranja. Ah, essa música é romântica, hein? Quer experimentar? Você conhece as românticas? Não. Claro que conheço. Eu sou romântico. Qual? Das antigas. Ele tá cantando ainda pra você. Tá vendo? Ele canta bem suave ainda, mano. Tô comendo essa música da Copyright. Vamos experimentar agora esse quiche. Que aqui, pelo que eu vi, ele vem um presunto parma com cream cheese e um pouquinho de tomate, cereja e algum queijinho. Nossa, isso aqui deve ser uma delícia. Gostinho de salada, mas ao mesmo tempo você consegue comer gostoso, sabe? Passar um pouco de nata. Essa massinha manteigada, muito gostosa. Eu peguei uma amostra de cada pra saber qual que eu vou repetir. Galera, essa torta é um pecado. Muito gostosa. Queijinho aqui. Tudo desse bife é maravilhoso. Não tem uma coisa que eu reclamei daqui. Acabei a demonstração desse prato. Daqui a pouco você vê eu repetindo algumas vezes. A gente já volta. Vou pedir agora tudo isso aqui, ó. Pra gente ver o que que vem. Limpamos a mesa toda pra vir os pratos quentes. Caralho, parece que eu tô num restaurante, né? É só um café da manhã, só. O Henrique já pediu seu whey. Foi eu só aqui tomando meu lericô. Tô brincando, nem sei o que é isso. O que é lericô? O que é lericô? Se você conhece, nós frequentamos as mesmas casas, os mesmos iates, essas coisas absurdas. Tá bom. Lá na Praia Grande, tá ligado? Lancha na Praia de Napg ali. Aí, rapaziada, chegou um omelete aqui. Ele vem com crosti, sei lá, com tomates e umas ervinhas em cima. Ervinhas não, né? Umas folhas. Coisa mais bonita. Porém, olha o que chegou aqui pro Henrique, mano. É o primeiro que eu vou experimentar. Esse é o chocolate preto do meio é Nutella e o do lado direito é doce de leite. E eu vou experimentar primeiro com a colher o doce de leite. Então vai lá, faça o doce de leite. Não, 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 não. Não é assim. Tem que passar no waifu. É igual aquele que você experimentou o molho, só com a colher. Olha aí, ó, me dedurando, né? Beleza, valeu, Henrique. Você tá dando um mau exemplo, não, não é assim, amor. A gente passa um pouquinho aqui. Ô, chegou um misto quente aqui. Caraca, tudo muito rápido. Olha, uma geleia de morango que é muito boa. Olha, uma geleia de morango. Não, é doce, ela deu totalmente clicar. Caramba, é a fruta mesmo aqui, ó. É a fruta mesmo aí, mas é a mais deliciosa do mesmo. Mas é o que chegou aqui, mano. Misto quente feito bonitinho, mano. Olha essa massa de waifu, amor. Boa. Não, olha o tamanho, uma grossura. Delicioso. Muito bom. Que é com Nutella. Acho que esse é Nutella, né? Esse é chocolate. Esse é chocolate? Não, esse é Nutella. Esse aqui tá com cor de chocolate. Eu quero chocolate. Ah, você quer chocolate? Uau, agora segura então pra você comer de boa. Vai comendo, vai comendo e passando, Henrique. Vai se divertindo, ó. Caraca, o tamanho desse waifu, amor. Bom, Henrique? É meu momento de brilhar, amor. Olha isso daqui. Brilha, meu amor. Olha esse pãozinho aqui, levinho. Que tá bonito, hein? Olha o misto quente e delicioso. Amor, olha o tamanho desse amelettinho. Ó, dentro tem um presuntinho. Será que é presunto parma? E aqui vem com as patiazinhas de abacatezinho, tomatinho e uma folha. Será que eu posso comer? O que que é isso? Eu com uma folha? Claro. Se liga. Isso daqui, se você for lá ver, é o farro de mel. Toda comeiazinha. Parece uma resina. Nunca tinha comido farro de mel. Peguei castanhazinha de caju pro Henrique. Vou encher a bolsa. Castanha de caju é caro aquilo. Essa torta aqui, chama torta homenagem. Combinação de chocolate, talvez doce de leite e um pãozinho. Muito boa. Ó, temos aqui uma torta de abacaxi. Uma massinha bem macia. E aqui temos a última sobremesa da opção de sobremesas. Então eu não sei o que que é. Só peguei. Uma massa folhada com creme e um bombom. Muito bom. Vamos pro nosso waffle. Vamos experimentar se esse waffle tem um sabor americano mesmo. Aqui é o chocolate puro, ó. Você passar aqui no waffle. Vou comer cada um com um sabor que a gente tem café colonial ainda. Hum, a massa desse waffle. Uma maciez e uma crocância na borda. Espetacular. Agora vamos pra Nutella. Hum, muito gostoso. Amor, isso daqui tá longe do waffle americano. Mas bem melhor. Parece um bolo, né? Parece um bolo. Você come a massa crocante no meio e parece uma massinha de bolo gostosa. Isso daqui deve ser uma especialidade deles. Sem brincadeira. Uma delícia. Agora o doce de leite argentino. Olha isso daqui, mano. Olha essa cremosidade desse doce de leite. Sem brincadeira. Um doce de leite bem suave, bem gostoso. Bem leve, sabe? Pra você poder comer muito. Naquele momento que você engorda, entope as veias e nem percebe. Já finalizamos esse café da manhã maravilhoso. Essa é a nossa rotina nesse hotel. Incrível, mano. Esse hotel maravilhoso. Patrocina Lóis, Coline France. Oi, é sério mesmo. Eu gosto muito de analisar negócios e eles estão aqui apenas um ano. E sem brincadeira, os hotéis pra bater de frente com ele aqui é embaçado, mano. Tem uns outros hotéis aqui que a gente foi. As diárias chegam a ser mais caras do que esse daqui, que é moderníssimo. É muito novo esse hotel. Ele tem apenas um ano, mano. É o segundo lugar que eu vou. Em São Paulo eu fui no The Bat. Onde um ano ele transformou a carreira dele absurdamente diferente. Acredito que esse Coline também. Com conceito extremamente diferente da região aqui. Porque aqui tem um conceito mais chalezinho, mais quartinho, mais madeira. E aí eles vêm com esse lance todo feito de marcas, de ouro, de dourado, de lustres na casa. Mármore, granito, um rolezinho de bike gourmetzão. Então um atendimento extremamente diferenciado. Não que nos outros não tenham, pelo amor de Deus. Nos outros hotéis que a gente passou, atendimento incrível. Parabéns mesmo. O serviço de atendimento de vocês de todos os lugares. A gente ainda vai tomar um café da manhã. Café da manhã é sacanagem. Café colonial saindo daqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Gaba, Gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.